Graça e paz do nosso Deus, mais uma exposição bíblica no canal Frutificai. Queremos falar hoje de um tema maravilhoso. O nosso tema de hoje é Você está sendo visto. Queridos, nosso texto base se encontra em Hebreus, no seu capítulo 12, no seu verso 1. E muitas pessoas, eu queria fazer essa exposição exatamente porque muitas pessoas pegam essa parte da Bíblia, pegam esse capítulo e versículo e começam a fazer exposições, ensinamentos e até pregações onde colocam para a pessoa. Você está sendo visto, você sabia disso? E isso pode ser por potestades. As potestades estão lhe vendo e você pode ali estar fazendo alguma coisa errada. Ou então você está sendo visto por pessoas. Você sabia que o seu vizinho pode estar lhe vendo? Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Muitas pessoas estão lhe vendo. Cuidado, olha o que você está fazendo. E essas pregações e ensinamentos, eles são meio que têm uma essência de repreensão e ensinamento meio coercitivo. E é isso exatamente que eu quero trazer hoje. O que que, na verdade, o autor de Hebreus queria falar em sua epístola para os judeus novos convertidos? Na verdade, qual era o contexto disso tudo? O que ele estava querendo dizer com nuvem de testemunhas? Você quer saber melhor? Então fique comigo até o final. E mais não se esqueça de, antes de mais nada, você clicar aí, se inscrever no canal e também compartilhar na sua rede social. Fale para os seus amigos que esse canal fala da palavra de Deus. Não esqueça disso. Então vamos agora para a palavra de Deus, que diz o seguinte. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Queridos, eu gostaria de falar muito sobre esse versículo e esse capítulo, porque é maravilhoso. Eu já ouvi muitas vezes, e dessas muitas vezes que eu já ouvi, foram de formas diferentes. E dessa maioria, muitas pessoas utilizavam-se dessa parte nuvem de testemunhas de forma errada. Mas hoje nós vamos saber. Será que nós estamos sendo observados? Será que tem alguma coisa próximo de nós aqui? Nós vamos saber agora. O contexto desse versículo, dessa passagem, nós podemos ver que ela começa com uma conjunção, queridos. Ela começa com uma conjunção. Então, portanto, isso significa dizer que ela nos remete ao capítulo anterior, que é o capítulo 11, que fala exatamente do quê? Fala sobre a definição de fé. Fala também, cita pessoas que eram heróis do Antigo Testamento, que tiveram uma ação de fé. Tiveram uma ação de fé e viveram pela fé. Como, por exemplo, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Isaac e muitos outros. São muitas pessoas que são elencadas no capítulo 11. E, nesse contexto, o autor está falando para judeus que eram novos convertidos. E ele está dando ênfase aos atos de fé. Por que isso está sendo feito, queridos? Porque esses judeus, eles estavam com a intenção de voltar ao judaísmo. Eles estavam meio que balançados. Então, eles estavam querendo regredir. Então, mediante isso, é feita uma citação de todos os heróis da fé e seus atos de fé. E, ali, recapitulando, nós podemos entender que o contexto está ligado ao capítulo 11. Quando começa esse capítulo 12, ele está fazendo uma sequência. Ele já vem com o argumento do capítulo 11 e ele vai finalizar o seu argumento no capítulo 12. Isso porque, na Bíblia original, não existem capítulos. Então, ele é lido a epístola de uma sequência. Queridos, agora vamos falar dessa parte, nuvem de testemunhas. Para começar, queridos, eu queria dizer para vocês que a maioria dos estudiosos entendem que o termo nuvem que está ali não é a nuvem que está no céu. Não é nada disso. Na verdade, essa nuvem queria dizer multidão, queridos. Então, se nós formos alterar para falarmos, então, de forma correta, nós vamos dizer pois estamos rodeados de uma tão grande multidão de testemunhas. Agora faz mais sentido, né? Parece que ficou uma coisa meio que fora do lugar, uma nuvem, mas de testemunhas. Agora não, agora ficou mais entendível. E gostaria agora de dizer quem seriam essas testemunhas, já que é uma multidão. Como nós estamos falando aqui, queridos, exatamente essas testemunhas estão elencadas no capítulo 11. Como a gente já estava dizendo, o argumento que o autor de Hebreus teve em começar o capítulo 12 era uma continuidade do que ele já estava falando no capítulo 11. E ele estava fazendo menção a todos os mártires e heróis da fé que estavam ali no Antigo Testamento. E ele falou de vários que tiveram obras de fé, que viveram pela fé e que servem de exemplo para nós. Então, uma coisa que nós devemos entender aí, quando fala multidão de testemunhas, é que, na verdade, eles não estão testemunhando em relação a nós. Mas nós estamos ali vendo o testemunho deles. O que isso quer dizer, queridos? O que eles viveram, o que eles tiveram como modelo de vida pela fé, é o exemplo para nós. São uma grande multidão de testemunhas que servem de exemplo para nós, que estamos agora o quê? Na metáfora utilizada pelo autor aos Hebreus, que é em uma arena, em uma corrida. Ele está colocando aqui como se até ele mesmo, ele usa o termo nós, então ele se inclui nessa metáfora. Então, ele diz que era como se estivéssemos em uma arena e nessa arena estivéssemos em uma corrida. Queridos, e essa corrida é a respeito de uma carreira. Uma carreira que não é aquela no qual eu escolho, você escolhe. É uma carreira que nos foi proposta. É uma carreira que já nos foi dada por certo para nós desempenharmos. Então, queridos, imagine se você está em uma arena muito grande e a função que você tem ali é correr. Você deve correr. E nessa corrida, existem vários modelos no qual você pode olhar. Isso é facilmente entendível, porque se você parar para analisar toda pessoa, se você tem uma carreira e você tem uma outra pessoa que já teve a mesma carreira que você e você vê que essa pessoa foi bem sucedida na carreira dela, Então, todos aqueles heróis da fé tiveram atitudes exemplares, atitudes de fé, viveram a fé. Então, nada mais justo do que também você viver ou até mesmo se inspirando nesses modelos de fé. Então, queridos, essa é a metáfora, mas só que tem uma parte muito interessante que eu quero falar aqui e que está ligada, não porque você está sendo visto, mas no que pode atrapalhar a sua corrida, que é deixar todo o embaraço e pecado. Queridos, e agora eu tenho que falar que o embaraço que está escrito aí não é pecado, tá? Quando ele faz uma diferença, por isso que ele fala e. Embaraço e pecado. Por que embaraço? Embaraço é tudo aquilo que não é pecado, mas que te atrapalha na sua carreira, te atrapalha na sua corrida. Então, meu amado, agora passe agora a analisar, faça uma introspecção, comece agora a imaginar o que de fato na sua corrida, na sua carreira cristã, pode lhe atrapalhar e que é o embaraço, que é o que ali o autor de Hebreus estava falando. Eles estavam agora querendo regredir. Será que valeria a pena você voltar os calendários, voltar a prática que estava ali, uma vez que você agora vive pela fé, você vive agora uma outra vida? Isso tudo seria um embaraço. Ali eu vou até falar mais sobre o que seria o pecado, mas voltemos para todos nós outros hoje. O que seria esse embaraço? Você tem que analisar hoje que a sua corrida cristã, a minha corrida cristã, ela não tem o mesmo ritmo. Você anda de um jeito, eu vou andar de outro. Nós iremos andar no nosso ritmo, mas não podemos parar. O nosso movimento tem que ser contínuo. No entanto, há coisas, há certos embaraços que nos atrapalham, que às vezes nos fazem parar, quase que parar na nossa corrida. E isso daí, querido, é você que tem que analisar agora. Pode ser o uso do tempo de forma inadequada. Pode ser porque você pode estar preso profissionalmente de tal forma que você não tem tempo para nada que concerne ao reino. Pode ser porque hoje, tudo aquilo que você cria, a sua mente hoje vem trabalhando tão racionalmente que hoje você já não está vendo mais a fé como antes e nem está vivendo mais o evangelho como antes. E isso está trazendo uma regressão na sua corrida. Eu não sei. Independente do que seja, pensa no que seria o embaraço, tudo o que está lhe embaraçando em sua corrida, em prol da sua carreira. Agora, o pecado, queridos. O pecado aqui, ele não foi muito esclarecido pelo autor de Hebreus, mas pelo contexto, pelo que ele estava falando, e para os judeus que estavam com a intenção, nós podemos dizer que esse pecado poderia ser apostasia, no qual a pessoa estaria largando a sua fé, estaria abandonando aquilo que abraçou anteriormente. Então, queridos, eu não posso afirmar, mas o pecado provavelmente seria esse, apostasia. E para ti, queridos, todo o pecado, todo o embaraço é pecado, e agora sim, nós podemos entrar no pecado. Atualmente, nós podemos dizer que tudo aquilo que fere os princípios de Deus, ele com certeza vai atrapalhar a sua corrida, vai atrapalhar a sua carreira proposta nesse reino tão maravilhoso. Então, pense, pense com carinho, pense com clareza e altivez. Pensa em tudo aquilo que pode estar atrapalhando a sua corrida, pode estar atrapalhando a sua carreira, aquilo que você está pensando em crescimento, em continuidade, em constância. Não deixe que nada lhe atrapalhe, nem embaraço e nem pecado. E por fim, queridos, eu gostaria aqui de falar que a nossa exposição de hoje, ela não teve com o objetivo aqui querer trazer dúvidas ou até mesmo pelo título, mas sim a afirmação e a clareza de que o autor aos hebreus, ele não estava jamais falando que você estava como se fosse vigiado por câmeras ou até mesmo pelo seu vizinho ou até por potestades. Queridos, imagine uma coisa, tenha uma coisa na sua mente. Nós somos vistos pelo Deus eterno. Ele vê todas as coisas. Não adianta que pensemos que podemos fazer qualquer coisa às escuras ou abaixo da terra ou acima das nuvens. Ele está vendo. Então, o autor, de forma nenhuma, falaria tal coisa. E não é esse o contexto de hebreus. Então, nós podemos entender aqui que o que ele estava dizendo era que nós estamos ali encorajados. Nós temos ali um modelo que nos traz para que venhamos a nos espelhar, que venhamos a nos nos dar uma inspiração para viver essa carreira que nos foi proposta, para nós irmos com paciência, para nos livrarmos de todo o embaraço, porque sabemos que muitos dos outros também que estiveram lá no Antigo Testamento, que são heróis da fé, eles também tiveram muitas dificuldades, mas de todas elas eles também se desvencilharam e viveram uma vida que foi proposta pelo Eterno. Então, queridos, essa é a nossa exposição de hoje. Eu espero que você viva uma vida abundante, uma vida constante, uma vida que não pare, uma vida numa carreira que anda progressivamente com vista para o reino. Esse é o nosso desejo e te encontro na próxima vez aqui numa nova exposição em nome de Jesus.